Olá pessoal, eu tinha por aí me comprometido a gravar um vídeo explicando o que está acontecendo, as atividades que a gente vem fazendo aqui em conjunto com as famílias educadoras de Ribeirão Preto e região. Então eu já vou aproveitar essas informações aqui e colocar como uma espécie de introdução para nosso canal que já está em andamento. Então as mamães já vêm planejando, já vêm fazendo várias atividades e estamos subindo lá no canal, então nos acompanhem. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo dentro desse canal. Então, a gente é um grupo de mães que educa nossos filhos em casa. Esse grupo foi criado há dois anos aproximadamente, junto com minha amiga Dani começamos a divulgar essa ideia e esse ano esse grupo ficou muito mais forte, muito mais unido. Então a gente precisou meio que fazer uma divisão para poder nos organizarmos melhor e nessa divisão a gente separou o grupo em três. Caminho, Verdade e Vida. O grupo Caminho, que é o nome do nosso canal, Homeschooling Caminho, é o grupo dos pequenininhos, dos menores. Então são atividades voltadas para essa idade da pré-alfabetização, enfim. Mas tudo pode ser adaptado. Então, esse é o nosso grupo. Também no início do ano, a gente tinha feito todo um planejamento para o ano. Tínhamos escolhido o tema, as estações. Então a gente ia trabalhar tudo o ano, as estações. O encontro serão quincenais, então já tinha um tema para cada encontro. Mas aí aconteceu a questão do coronavírus e eu falei, não, gente, a gente não pode deixar tudo o que a gente planejou para lá. Vamos pegar e vamos fazer essa atividade. A gente sobe no canal, compartilha uma com a outra e a gente faz em casa, porque a gente conseguir. E vai, não deixa, porque tem muita coisa legal ali que as mamães estão produzindo, muitas ideias legais que elas estão tendo. Então, acho que vale muito a pena ser compartilhada. Como que são pensadas essas atividades? Então, na nossa reunião de planejamento, que a gente teve no início do ano, a gente viu qual que era, assim, a gente definiu que o modelo educacional que a gente tem em comum, em conjunto, é a educação clássica, né? E é a partir daí que a gente fez nosso planejamento, pensando no belo, no verdadeiro, no bom. Então, pensamos também nas sete artes liberais e nas belas artes, né? Então, como se encontra, trouxe a ser cada 15 dias a estação do outono ia ter aproximadamente umas sete reuniões, perfeito para as sete belas artes, né? A literatura, a música, a dança, enfim. Então, cada atividade que a mamãe faz, faz partindo desse ponto, de uma bela arte. Depois a gente escolhe um tema de interesse. O primeiro foi uma introdução às estações, a gente já trabalhou algumas paisagens dessas estações, vamos trabalhar frutas dessas estações, paisagens dessas estações e assim vai. E, finalmente, cada uma coloca seu toque especial, que é aquela área que a mãe tem uma vocação, um chamado, que fica mais fácil, né? Colocar os seus conteúdos. No meu caso, é inglês, mas ali tem uma mamãe de música, tem outra da área de sata. Enfim, cada mamãe vai colocando o que ela sente e se interessa em colocar. Bom, pessoal, e em resumo é isso. Então, estamos aprendendo a mexer no canal, estamos aprendendo a fazer os vídeos, estamos aprendendo a fazer as atividades e tem sido todo muito, muito bom. A gente tem ganhado bastante, então, peço que vocês nos acompanhem e se inscrevam no canal, enfim, tudo isso. E, obrigado! É isso!